Olá Sorrisetes, tudo bom? Hoje eu trago para vocês duas receitinhas de smoothie de banana para você fazer aquele lanche da tarde ou para receber aquela visita. Se você gostou da ideia, fique nesse vídeo até o final e confira a receita. Vamos lá? Para começar a nossa receitinha, você precisa ter bananas congeladas. Então, eu sugiro que se você for fazer a receita para receber uma visita na sua casa, você já corte essa banana, já deixe ela no congelador do dia anterior ao dia que você for fazer a receita. Aqui eu vou mostrar para vocês duas opções. Se você for fazer duas taças, você vai congelar quatro bananas picadas e assim por diante, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, uma opção é de smoothie de banana e baunilha e a outra opção é de smoothie de banana e chocolate. Então, para fazer a receitinha de smoothie de banana e chocolate, você vai precisar de duas bananas congeladas, uma colher de sopa de cacau 100%, meia caixinha de creme de leite e adoçante a gosto. Você pode utilizar qualquer adoçante que você quiser, sucralose, estévia, eritritol ou então o xilitol. Lembrando que adoçantes como o eritritol, o xilitol e o estévia são adoçantes mais naturais. Então, é mais recomendado que você use esses adoçantes. Mas você pode utilizar o que você quiser que não vai interferir na sua receita. E, para a receita de banana e baunilha, vamos utilizar duas bananas congeladas também, adoçante a gosto, adoçante da sua preferência e essência de baunilha. Agora, vamos lá para o passo a passo da nossa receita. Bom, para a nossa taça de smoothie de banana e baunilha, eu vou colocar no liquidificador duas bananas congeladas, né? Eu acabei de tirá-las do congelador. Aqui tem duas bananas congeladas e aqui tem duas. Essas aqui eu vou utilizar para o smoothie de banana e baunilha e essas outras duas eu vou utilizar para o smoothie de chocolate. Então, você vai colocar duas bananas congeladas no liquidificador. Depois de colocar as duas bananas congeladas, você vai acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Depois da essência de baunilha, você vai acrescentar o adoçante que você quiser, colocando a quantidade de acordo com o sabor que você gosta. Agora, a gente acrescenta a metade de uma caixinha de creme de leite. Ou seja, se eu for fazer duas taças, essa caixinha aqui dá para as duas taças. Vou usar a metade dessa caixinha no smoothie de banana e a outra metade eu vou utilizar na taça de smoothie de chocolate. Agora, é só fechar o liquidificador e esperar um minuto até a banana derreter totalmente. Bom, gente, agora que já bateu totalmente a banana, eu vou tirar do liquidificador, vou colocar na taça, vou fazer um smoothie de chocolate e depois eu ensino para vocês como finalizar. Agora, eu vou fazer um smoothie de chocolate. A gente acrescenta a banana congelada, uma colher cheia de cacau 100%, o restante do creme de leite que ficou na caixa e o adoçante da sua preferência. Agora, é só tampar o liquidificador e aguardar um minutinho batendo para a banana dissolver totalmente. Pronto, já bati a receitinha de smoothie de chocolate, agora eu vou passar para a taça. Então, as duas receitinhas de smoothie estão prontas, tanto a de banana quanto a de chocolate. Agora, eu vou dar uma dica para vocês para finalizar. Desse jeito, você já poderia pegar a colher e comer, da forma como ela está aqui. Mas, se você for receber uma visita na sua casa e quiser fazer uma receita mais elaborada, enfeitar, fazer alguma coisa, digamos que você vá fazer várias tacinhas, então você quer enfeitar aquelas tacinhas. Para finalizar, você pode salpicar por cima de cada tacinha coco ralado, você abre o papote, pega um pouquinho e salpica. Ou você pode também finalizar com o piscílio. Já gravei um vídeo no canal Sorriso Light e no meu Instagram, Sorriso Light Nutri, falando sobre o piscílio. Ou você pode finalizar também com aveia, você pode salpicar um pouquinho de aveia por cima das tacinhas. Também vai ser uma ótima finalização para deixar a tacinha bem bonita. Você também pode pegar um quadradinho de chocolate meio amargo, pegar um ralador e ralar por cima das tacinhas para finalizar. Esse ralador mini que eu tenho, ele já é ótimo para receitas individuais. Dá para decorar os pratos utilizando ele. Mas, se você não tiver um pequenininho, pode ser o comum mesmo. É só você ralar o chocolate por cima da receita. Bom, eu vou enfeitar as minhas duas tacinhas e no fechamento aqui do vídeo, vou mostrar para vocês como que elas ficaram. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Smoothie de banana com baunilha e smoothie de chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe essa receita com pessoas que você sabe que gostam de receitinhas zero açúcar. Deixe seu curtir nesse vídeo. se inscreva no canal Soviso Light no YouTube e deixe aqui nos comentários para mim se você já conhecia essa receita de smoothie, se você fez na sua casa, se achou gostoso. Deixe aqui nos comentários para eu saber, beleza? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho